Fala rapaziada, beleza? Eu quero mostrar pra vocês, dar mais uma continuidade aqui Vou subir um vídeo aqui pro Youtube Falando sobre aquela planta hospedeira, né? Que não é nativa aqui da nossa região, não é endêmica E ela compromete muito nossos carnaubais Eu tô falando da unha de cão, né? Ou unha do diabo Que é essa arvorezinha aqui, ó É uma árvore de vasa, né? Aqui tá sempre, pessoal, que nós estamos na época de estiagem, né? Mas essa aqui é a famosa unha de cão Porque a unha de cão é por causa dessa frutazinha aqui, ó Dessa casca aqui, ó Essa é a unha do diabo, certo? Isso que eles apelidaram aí, unha de cão E quando ela abre, pessoal Ela dissemina Se espalha essa semente aí Que é uns cabelinhos Deixa eu ver se eu mostro aqui Algumas frutas prontas aqui, ó A semente ela dissemina Disseminada através desse espeluzinho aqui, ó Tá vendo a semente dele? Então, ó Ela sai voando, ó No que ela voa Aí ela vai se disseminando Quando bate o inverno Ela tem uma facilidade enorme Enorme, enorme De... De... De germinação, certo, pessoal? Aqui, ó Elas entra... Elas enroscam aqui nas carnalbeiras Mas até lá em cima me matam, certo? Então isso aqui tem que ser eliminado, certo? Aqui, outro aqui, ó Uma, duas Isso aqui é uma reboleirazinha, ó Três Quatro E outro ali tem cinco ali, ó Cinco Isso é praga pra catinho Principalmente quem tem plantinho de... Quem tem as palmeiras como o nosso aqui, né? As carnalbeiras aqui, ó Beleza? Ó, aqui é tudo ela, ó Vai ter aquele leitinho, ó Tá vendo o leite dela, ó? Leitinho branco, ó Corta aqui um galho aqui pra vocês verem aqui, ó Tá vendo o leite, ó? Ó Beleza, amigada? Quem quiser comentar aí Opa, a galera caindo Quem quiser comentar aí Se o leite dela é... Se for alguma coisa Eu não sei, beleza? Famosa unha do cão Aquela aqui é a tarde de mim Unha do diabo Vai enroscando, enroscando, enroscando Subindo até lá em cima Já era Depois que ela chega lá em cima do ápice Da carnalbeira Ela mata por estrangulamento Valeu Tá aí, pessoal Você vê ela aí, ó Ela... Ela... Dissemina por reboleiros, ó Aqui, ela aqui, ó Vai subindo, vai subindo Aqui, eu já cortei ela duas vezes Mas você só consegue eliminar ela Se você cortar mal pela raiz Como falou o velho ditado, né? Se não, não vai, não Beleza? Famosa unha de cão Unha de abo Trepadeira leiteira, né? Dependendo de regiões Onde é Só é a região que tem isso aí, galera Comenta aí Deixa aí no comentário Compartilha aí Vamos Fortalecer nossos conhecimentos aí Da cutting aí Trocar essas ideias aí Beleza? E vamos Vamos pra cima Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau